Esta gaita velha Chora nos meus braços Este peito de aço Chora por amor Ficará na história Através dos tempos Todo o sentimento Deste trovador Noide em Luarada Bandango de galpão Cordiona em violão Da alegre aramoçada Jardim poesia Camargo chimarrão Que passa de mão em mão Ao romper das madrugadas Olá amigos Vamos a mais uma videoaula Hoje estou trazendo para vocês a música Sentimento e trovador Do Porca Veia Uma música bastante conhecida Bastante tocada E eu estou trazendo uma versão Um pouco mais simplificada A versão original Tem um trabalho Ela é feita em sustenido Em bemol que seja E ela é um pouco mais difícil Então eu estou fazendo ela Em um tom mais fácil Para simplificar Porque o pessoal O que quer aprender Mudando o meio tom Não vai fazer diferença E com certeza Fica muito melhor Para quem vai tocar Porque o tom é mais fácil Então fica tudo mais fácil De tocar E também a maneira De a gente tocar A gente mostra De uma maneira Um pouco mais simplificada Ok? Então vamos A videoaula de hoje Ok? A videoaula desta música Feita aqui No tom Estou fazendo No tom de Lá maior Original ela é em Lá sustenido Ou seja Si bemol Né? Esse tom aqui Esse tom Mas eu fiz em Lá Para ser mais fácil Porque em si bemol É um pouco mais difícil Não é muito difícil Mas Para quem é iniciante Quem está aprendendo O Lá fica mais fácil Né? E a diferença é meio tom Dá muito pouca diferença Tá bom? Então vamos lá Começa por aqui Estou usando aqui Um acordeão E aqui Aqui é um ritmo de vaneira Botei um bugio Botei uns Mas eu achei legal Esse aqui Né? Achei Essa é uma batida Bem dançante Assim Né? Então o tempo dela É 81 Tá? Esse é o tempo original Tá bom? Então vamos lá Começando aqui Pelo Lá Então ela começa Com os quatro dedos Aqui Ó Ele faz O arpejo Aqui no Lá Mais uma Vou lá Vou fazer ela em sequência Para ser mais fácil Vai lá Essa passa a linha Aí ele fica segurando aqui Daí Aí chegou aqui Ele vai repetir novamente Mesma coisa Então aqui eu fiz mais rapidinho Porque é só uma repetição Você pode olhar o primeiro ali Né? Ok Fez essa parte Ele entra cantando Né? Fazendo a base E vai embora Chora nos meus braços Esse peito de anjo Chora por amor E vai embora, né? Chegou lá no meio Vai ter uma introdução diferente Então vamos lá Essa parte Como é que é feito Você vai trabalhar com essas notas Aqui Aqui É o Lá Eu acordo do Lá Eu vou usar essas aqui E depois vou usar essas aqui Para fazer a parte A segunda parte Então foi lá Ela começa aqui Ela pega as três aqui Agora aqui Música Amém. 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 Ela é rápido, né? Então tem que pegar lá uma lentinha. Amém. Essa parte é um pouquinho mais roladinha, mas dá pra pegar. Pegando bem lentamente, aí você consegue pegar. Ok? Então é só seguir ali. A mão esquerda, né, você pode olhar no vídeo, mas é bem fácil, é lá e mi, duas notas, ela não faz outra nota na introdução, é só duas notas, bem fácil, tá? Então é só seguir certinho aqui, dá pra pegar legal, ok? Então essa é a videoaula de hoje.